Vamos entrar aqui na feira agora Aqui é a feira Aqui é a feira de Manaus, fartura de peixe aí pra vocês Olha o pacô aí, olha o bonito Estamos aqui, galera, estamos aqui Aqui é a feira do cu, galera, estamos aqui A feira de peixe aqui é grande, pessoal, na Amazônia A feira do cu já destacado aqui 20 reais aqui, amigo É o famoso jaraguí, galera É o peinado por salgado, o peinado por seco que a gente tem aqui É uma trinta, né? É de 20, sem espinha, de 25 E a parte da carne, né? Que não interessa muito pra gente, não Nosso negócio é feixe aqui, ó, que tá tirado Fazendo cozido, eles tiram essa pedra Ele é o cabaqui portadinho, ó, no ponto aqui, ó Olha o tamanho do pacô aqui O pacô bonito aí, ó É a feira de manada Aqui é uma trinta, né, galera? Aqui é pescada, quem não conhece, né? Isso aqui é pescada Que gostoso, velho E finalizando aqui na feira, porque agora estamos saindo aqui Isso aqui é o acarim-bodoto, velho Ela chamou de cascudo aí, acarim-bodoto Tá vivo aí, ó E é muito gostoso do cozido, porque é o cucubi, jambu Tem coisa melhor Mas estamos aqui, olha a pastura que é aqui Beleza? Vou fechar essa parte da feira aqui Continuar o vídeo já no outro local aí